Hã? 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 Pai! Esse aqui vai ser o terceiro. Vai ser o.. O chicote. Tô no terceiro Rapaz do céu, bom demais É não? Vamos na quarta agora É, rapaz, quarta Sai pra matar Vamos devagarzinho Vamos na bonãozinha, senão vai acabar o pneu Acabou Acabou o quê? Eu não me vi ali Acabou, tem? Ah, sim Acabou, tem? Acabou, tem? Acabou, tem? Deixa eu parar o teu audição O cara tá pronta Siedi bohaçne, spenione? O cara vai sair, tá gravando? Vamos fora, vamos cara Boa Terceira Epa, rapaz Entrou a terceira Tá, rapaz Terceira Tá na quarta É, guarda Caralho 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 Seria o tamanho do aço Caralho Coda Caralho 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 Tô com a terceira, tô com a terceira Rapaz, tá de voar do céu O rastro que tá ali é tudo seu, Fim O rastro que tá ali nas pontas ali é tudo seu, mano Cê viu? E é o terceiro rastro, Fim O rastro que tá ali é tudo seu, Fim O rastro que tá ali é tudo seu, Fim O rastro que tá ali é tudo seu, Fim 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 Fim